Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh Mas vai valer a pena Estar o que o teu coração A vida alcança E não dirá que a princesa Tem seu objetivo Seu sonho é seu motivo Mesmo que faça tão distante Um tempo sem desistir Deus adora Você é um dia Não pode nunca desistir Você vai ser o meu prazer Sem certeza Pode desistir Mas vai valer a pena Estar o que o teu coração A vida alcança A vida se larga pra encerrar Tem seu objetivo É um sonho é seu motivo Mesmo que faça tão distante Um tempo sem desistir Sem desistir Você é um diamante O vencedor O vencedor Sem teu amor Sempre está seguro Seja onde for O céu é ruim O vencedor Pra quem é Pra quem é O vencedor O vencedor Preparado 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 Pra lutar Sem desistir Você vai O vencedor O vencedor Que cada vez Seja onde for O céu é ruim O vencedor Emredor A vida Qual é Qual é Que o vencedor Aleluia Que o vencedor Obrigado.